E aí galera que segue o Careca! Hoje o Careca está aqui na Clínica Atenas E o que o Careca veio fazer aqui? Um exame muito importante para corredores de rua, atletas em geral Mas corredor de rua principalmente se você está pensando em ter uma regularidade na corrida Está pensando em cuidar do seu corpo como deve ser cuidado, ou seja, com muita atenção médica inclusive É legal que você faça um exame chamado ergoespirométrico Isso você vai acompanhar na sequência, o Careca vai subir na esteira e vai mostrar para você como é que é esse exame O médico, o doutor Alexandre Gaioso, vai comentar a respeito desse exame também E no final você vai conhecer um pouquinho também dessa análise que é feita em cima do exame que a gente faz Esse exame ergoespirométrico Legal? O nome é estranho, mas a importância desse exame é fundamental justamente para o teu técnico Para você conhecer os seus limites pulmonares, enfim, cardíacos E saber até onde, no caso, o técnico, seja de corrida, de caminhada, enfim, vai poder prescrever aí a sua planilha em cima de dados científicos Que com certeza vão te ajudar aí no teu desenvolvimento, na tua corrida Então, enfim, venham comigo, vocês vão acompanhar primeiro o exame e depois a análise do médico Doutor Alexandre Gaioso, eu vou deixar os contatos aqui embaixo, você fica ligado O programa de hoje só está começando Vou conectar o elétron, tá? A gente vai conectar para ele dar pressão também A gente vai verificar no comecinho E depois vai comparar também como é que está, tá? No começo tu fica com a mão aqui na frente Pode aproximar já e botar a mão ali na barra da frente E a gente vai botar a máscara, a gente vai ter o que vai fazer com a máquina Eu vou te explicando ali também, como é que é o exame Você quer continuar o plano de pressão, né? A posição e... Isso aí, aqui vai ter os batimentos, a pressão Os batimentos através do eletro já está aqui, 63 batimentos E aqui é o teu elétrico A pressão aqui vai ter um firme e forte Vamos dar caminho Ó, essa aqui é a máscara Tu vai segurar aqui um pouquinho O ar vem seco, tá? Vem extremamente reduzido, né? Restrito o ar E o propósito, qual é a máscara? A máscara é porque o que acontece? Aqui tem um sensor, tá? Ali dentro E eu vou captar o sensor do oxigênio que entra e o gás carbônico sai Então eu vou estar avaliando constantemente esse fluxo de oxigênio entrando e gás carbônico saindo Isso vai ter avaliação, a comparação Vai chegar num ponto que vai produzir mais gás carbônico que vai ter entrada de oxigênio Isso aí representa ter um maior predomínio de metabolismo ameróvico, né? Pressão de lactato e tudo mais Que é o segundo limiar Que é mais ou menos quando está entrando na Z4, Z5 ali, né? Tem E essezinho da Z4 é ali Que é quando você força e aí Que é claro, para tiro, para curta distância é ótimo Mas para maratonista não é uma zona muito boa de estar No finalzinho ainda vai Mas no começo tu não vai aguentar os 42 quilômetros naquela zona, né? Muita intensidade Tá bem? Vamos começar? Quantos minutos vai dar? Mais ou menos? Em torno de 8 minutos Depois eu vou dar para o laudo Que vai ser depois avaliar Eu vou te dar as zonas de treinamento conforme a frequência cardíaca e a velocidade das zonas também Então, para montar uma planilha de treinamento e tudo mais Tem o mesmo recertinho de cada zona Tanto de velocidade quanto de frequência cardíaca Tem E aí Tem o mesmo recerto dessas zonas ou Tem o mesmo recerto, né? O mesmo recerto E aí E aí Tem o mesmo recerto E aí O mesmo recerto Vai толtando Guardar Ele Mourinho A direita No 65 Mas, assim E é interessante Começa a ficar um pace muito rápido, né, não dá pra voar. Eu já vou tirar a máscara, a gente vai ter um minuto com a máscara aí, você tem que usar dois pra tirar, né. Aí, vamos tirar. Nossa, essa é só muito tirar, né. Fizemos já a esteira, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever e procurar a Clínica Atenas pra fazer o teu exame ergoespiométrico, é isso? Falei certo? Isso aí, ó, o teste cardiopulmonar também é conhecido como tal, né. E vamos falar um pouquinho do exame, né. Então, esse é um exame que a gente tem como objetivo avaliar o condicionamento físico dele, né, assim como avaliar também a segurança do esporte, né. Então, com certeza. Então, vamos ver a parte elétrica do coração, a parte circulação e algumas outras coisinhas, né. Então, o exame a gente fez em torno de oito minutos, isso é ótimo, né, o objetivo é fazer em torno de oito minutos, que a gente consegue recrutar todas as vias metabólicas, que a gente consegue fazer todos os mecanismos adaptativos, né, pro esforço, né, em um tempo hábito. Se eu fizer em dois minutos, eu consigo levar o cansaço máximo em dois minutos? Consigo. Só que vai dar tempo de organizar tudo? Não. Então, eu só vou testar algumas coisas. Com oito minutos, eu vou testar em volta de oito minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai variar de pessoa pra pessoa a programação, né. Então, a primeira tabelinha que a gente tem aqui é a frequência cardíaca, né. Isso é uma frequência cardíaca basal baixa, tá. O iatleta, corredor, sempre tem ali uma frequência cardíaca um pouquinho mais baixa. Deixa eu pegar aqui um registro que eu já mostro. A gente avalia, né, a morfologia de cada um dos batimentos, como é que tá se apresentando pra, principalmente, ver arritmias, né. A gente sabe que, hoje em dia, o atleta não vai morrer de infarto. Claro, um ou outro até pode, eventualmente. Mas, 90%, quando vai ter algum problema cardíaco, é arritmia. Esse é o grande vilão, né. Isso não fica um descompasso aí do coração? Pode ser duas causas. Pode ser uma que acelera, né, então o coração perde aquele marca-passo natural e acelera demais, né, não está de uma maneira descabida, sem controle, né. Ele perde totalmente a precisão do nosso marca-passo natural. Ou então, ele bloqueia, ele simplesmente para, né, faz pausas, ele não responde. O marca-passo manda, estímulo, o coração não bate. Isso pode acontecer, as duas causas podem utilizar o nosso esforço. Claro que as que aceleram são as mais comuns, né. Aquele jogador da Noruega, da Eurocopa, em 2021, que morreu no campo, não sei se vai até, mas o traumático, o pessoal filmando ao vivo, pô, o pessoal amassalava gelo, o cara tinha parado, tinha morrido, né. Mas, o que que levou a parada cardíaca ali? Uma arritmia. Mas, como é que uma arritmia leva uma parada cardíaca? É o mecanismo seguinte, o coração tá batendo, tá batendo nesse movimento aqui. Se eu mandar acelerar, eu consigo continuar a parada nesse movimento. Se eu mandar acelerar mais, chega um ponto que eu não encosto mais a ponta dos meus dedos na palma da minha mão. Eu só faço isso aqui, porque ele já tem que voltar. Então, quando começo, ele já tem que voltar. E quando a gente acelerar mais, mais ainda, eu vou fazer só isso aqui. Então, começa vibra só. Vibrando, é o que o pessoal chama de fibrilar, né, o coração fica fibrilando. Então, o coração está batendo, tá, mas ele é tão pouquinho que ele fica só vibrando, fibrilando. Não tem força pra... Pra injetar o sangue. Então, o coração tá batendo, mas tá parado, né? Funcionalmente, ele tá parado. Electricamente, ele tá batendo. Mas é tão rápido que não chega. Então, aí, quando tem uma frequência de 300, 250 pra cima, né? Que não é uma frequência cardíaca compatível, né? Com a contração, com a injeção. É isso que leva essas arritmias. Então, a gente tentar identificar isso aqui é muito interessante, muito importante quando se fala de precaução, tá? Então, durante todo o exame dele, a frequência cardíaca foi subindo, com certeza, né? Ele saiu em torno de 50, 60, subiu como a gente falou e o traçadinho mantém a conformidade. Claro, tem um pouquinho de interferência no traçado, por conta que tá correndo, tem máscara, tem muita coisa conectada. Mas ainda dá pra ver o traçado bem regular, a morfologia do QRS. Então, isso se manteve estático, né? Na recuperação também, não alargou, não mudou o eixo, não mudou a condução. Então, é completamente normal. Então, o ponto de vista de segurança, bem legal. Outra coisa, a gente avalia, né? Que o pessoal tem muito medo, não precisa nem até fazer o exame, é pra ver se tem algum sinal de alguma artéria entupida no coração, né? E aparece aqui no exame. Também aparece aqui no exame. Nesse exame aparece de duas maneiras. A primeira, através do eletro, né? A gente identifica o infra-desenvelamento do ST, uma alteração no traçado, né? Que ela começa a apresentar lá no pico do esforço, geralmente, e manter alguns minutos da recuperação, depois ela some, né? Que são mecanismos adaptativos, é um pouco mais biologia celular ali do coração, um pouco mais técnica, né? Não vale a pena te entrar agora, senão dá uma aula inteira disso. Mas o coração está recebendo oxigênio e ele vai dar uma alteração elétrica disso. E aí, por isso que é no pico do esforço. Depois que a gente vai para, vai recuperando, vai voltando, vai conseguindo encher, vai melhorando e soma aquela alteração. Tem uma alteração transitória que a gente vê, alteração de isquemia, né? A gente chama de infra-desenvelamento do segmento ST. E também a gente fica aqui. Isso altera o gráfico? Altera o traçado elétrico. Ah, tá. A outra alteração, daí vai ser lá no gráfico da respiração, né? Os dados metabólicos mesmo dele, lá no VO2, né? As curvinhas dele já não vão mais ficar tão bonitas. Ele vai chegar num platô muito precoce. Então ele não vai mais ter um aumento do VO2 e vai estagnar, ou às vezes até cair, né? Por conta dessa isquemia que o coração começa a receber sangue, começa a perder a força de contração, começa a sofrer, então perde a capacidade pulmonar também, né? De cardio-pulmonar, né? Então, enquanto a gente tá acompanhando o gráfico da capacidade de cardio-pulmonar, ele ao invés de continuar subindo, ele faz um platô ou cai muito precoce. Mais um sinal aí indireto de uma possível artéria do coração com entupimento, né? Então são análises metabólicas, análises elétricas, que vão me dar indícios de uma alteração obstrutiva de circulação, né? Curioso como a gente vê uma coisa através da outra, né? Indo já mais na parte metabólica, entrando nos gráficos, são vários gráficos que a gente avalia, né? O mais, vamos dizer, mais importante, mas o mais interessante que a gente vai avaliar é o VO2, né? Esse a gente vai ter uma série de informações, a gente vai ver o aumento do oxigênio, né? Então até o botão na massa tá analisando quanto que entra de oxigênio e quanto que sai do gás carbono. Teoricamente é uma ascensão, né? Um gráfico já vão subindo as duas linhas, né? Porque com o problema de mais esforço, vai entrando mais oxigênio, vai recrutando mais e também vai soltando mais gás carbono e vai gastando mais energia, né? Refrutando mais, usando mais fibras musculares. Chega num ponto que ocorre o cruzamento dessas fibras, dessas curvas. Começa a produzir mais gás carbônico do que é recebido de oxigênio. Isso é fadiga do corpo já? É fadiga, é o mecanismo compensatório, né? É o chamado segundo limiar. É quando o corpo já não consegue mais utilizar a principal via energética, né? Que é oxidativa, né? O oxigênio. E começa a dar vias acessórias com maior significância, né? Então a gente fala, a gente pode produzir ácido lático, né? A vegetação neurótica é desde o começo. Essa é a parte do ático? Isso, isso, exatamente. Essa é a parte que a gente vai até ter alguns colegas que dosam o ácido lático no começo, aí chega num ponto que ele dobra de valor, né? Aí, pô, geralmente bate exatamente nesse período, né? No segundo limiar. Tem um cruzamento dessas fibras. Que o CO2 vai continuar sendo liberado, que essas outras vias energéticas, vias de produção de energia, vão utilizar, né? Eles vão eliminar o gás carbônico, enquanto o oxigênio não vai entrar mais, porque não tem dois pulmões, não tem um pulmão extra pra pegar, ele vai estagnar e o outro vai subindo ainda. Então a gente detecta e se eliminar, né? Por que que é interessante? Quando a gente vai falar de planejamento de treinamento como atleta, a gente tendo esses valores, a gente consegue ter muito mais dados pra trabalhar com ele, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um HIIT, eu com certeza vou trabalhar ele antes do primeiro limiar, lá no baixo, baixa carga, no esforço leve, né? Zona Z1, Z2, né? E vou trabalhar no Z4, Z5, que já pega o segundo limiar até nesse período de esforço máximo e tudo mais. Então, pô, eu sei qual que é a frequência dali, eu posso fazer um exame sem inclinação, como fiz no Rui, que a gente pega a velocidade disso ali, né? Então, pô, eu sei que o Z1, Z2, pra ele a velocidade é de 6, a 8 km por hora, aqui, pra ser um Z2, né? E se eu quero fazer um Z4, Z5, o Rui tem que botar 15 a 18 km por hora, vai dar bem mais acelerado, né? Mas eu sei que nessa velocidade é possível trabalhar bem essa resposta dele. Se eu quiser fazer um treino longo, opa, já vão trabalhar no Z3 alto, Z4 baixo, né? Vão fazer aí um mix das coisas. Então, faz o intermitente, aí tem várias técnicas, né? Não é minha função, eu sou treinador, aí eu consigo acessorar muito melhor vocês do que eu, quanto a isso, né? E um pouco que eu até cutuco aí o pessoal, os treinadores, assim, o pessoal fala muito o pace, né? O negócio de fazer o pace, fazer o pace, o pace, o pace, o pace é ótimo, claro, mas na medida prática, simples, qualquer um consegue utilizar com um bom relógio, então, fazendo uma pontinha ali, vai, né? E te dá muita cadência de movimento, não consegue manter o mesmo pace todo minuto, então, tu consegue ver que tá correndo ritmo, cor regular, passada tá condizente, né? Tá perfeita uma com a outra. Só que o que acontece? O mundo não é a maravilha do pace, né? Então, eu sinto um exemplo, vai correr em Florianópolis, na beira-marra, pô, nível do mar, não tem altitude, é plano, tem pinho agradável, tem uma brisa do mar, mas às vezes tem aquele tal do venousula de Florianópolis, né? Aí, tu fazer um pace de 3,5 a favor do vento, vai que vai, mas tu vai fazer contra, não vai conseguir, né? Ou até faz, mas com extrema dificuldade. Aí, imagina tu manter 20, 30 quilômetros contra o vento, aquele pace. Tu vai fadigar muito precoce, ou vai ter uma lesão, ou vai cansar, não vai conseguir. Então, quando tu pega a frequência cardíaca e usa ela como mais um sinal, mais um fator de dado pra tu ter, tu vê que, pô, o meu pace de 3,5, 4, 4,5, depende de cada um, né? Vou botar aí um 4,2, 4,5, né? Eu uso a minha frequência ali de 120. Beleza, tô lá mantendo o meu pace, mas tô vendo que minha frequência tá subindo. Tô fazendo 140, 145. Tô fora da minha frequência pra manter o mesmo pace. O que que tá acontecendo? Tá muito quente, tô desidratado, tem inclinação, tem um vento contra, tem alguma outra diversidade externa que tá influenciando diretamente a minha performance, né? E com certeza vai influenciar meu resultado final, né? A gente vê que muitos atletas que, pô, estão treinados, estão lá, vão competir em outra localidade, outra região, não estão familiarizados, às vezes nem completam uma prova, né? A gente vai fazer maratona, né? Uma prova longa. Pô, o cara corre praticamente todo mês uma maratona, não conseguiu nem terminar a prova. O que aconteceu? Nas Olimpíadas teve isso, né? Nas últimas Olimpíadas, não sei se tu lembra aqui, né? Foi um absurdo, né? Atleta olímpico, pô, de altíssimo nível, a maior competição da vida dele seria aquela ali, o Otávio não vai ter outra oportunidade, porque a cara há 4 anos, o cara não vai completar uma prova, né? É inacreditável, né? Isso ele deu de alta carfórdia. É, é o melhor do país dele, o melhor do mundo, né? Pra estar lá, às vezes o cara até é melhor do país, eu não tenho índice pra poder entrar nos Olimpíadas, não tem mais essa, né? E o que aconteceu? Não estava adaptado às adversidades de clima, ambiente, às vezes torcida, e outras coisas, enfim, a mais, né? E se ele tem só o PACE como estratégia, né, de controle dele pra checar, ele pode muitas vezes cair nessa cilada. Se ele já usa frequência cardíaca, usa velocidade, ele consegue ter mais dados, né? Então, tanto pra melhora de performance, tirar mais daquele teu treino, conseguir ter um resultado, uma performance mais aprimorada, né? Quanto eventualmente até numa prova, tu não ter uma lesão, não ter um desgaste excessivo, não botar teu corpo em risco, não deixar de tirar um pódio, um bom resultado, porquanto que uma coisa que era só ter freado um pouquinho, desacelerado naquela etapa, naquele trajeto, pra depois no próximo pegar um pouquinho mais, fazer um 4 e 3 de PACE, reduzir um para um 5, mas depois já voltar para um 3 e outro, porque tá a favor do ventre, tá uma descida, né? A estratégia toda pode ser englobada por isso aqui, né? Então, o exame tem bastante informação. Muito, é curioso. Para não se lesionar, para não provocar uma lesão também de coração, né? Porque se você fica forçando demais... E não recupera, então não dá o tempo certo de descanso, né? Tu vai lesionar o coração também. É um músculo como outro quer, né? Sim. Ele, claro, tem uma resistência maior que os outros, mas ele acaba tendo, né? O cara afumou durante 30 anos, já teve problema cardíaco e tá sedentário. Cansa. Tô cansado. Tudo que eu faço, eu canso. E aí? É pulmão, coração ou é sedentarismo? Quem que é o culpado? É os 3? É 2? Aqui no exame a gente consegue diferenciar. Ah, legal. Bom, aqui a gente vai ver lá. O cara foi lá 3 minutinhos só na esteira. Não mudou nada. Beleza, mas o coeficiente respiratório, que lá que mostra a reserva dele, passou do 1.1. Então, o coração ele gastou. O coração tá ruim mesmo, né? A parte pulmonar, muitas vezes é normal, tranquilo. Ele tinha bastante reserva ainda. Então, provavelmente é sedentarismo com parte cardíaca também que tá ruim. Então, só cardíaca. E vão ver como é que põe o VO2 dele final. Ah, põe o VO2 muito baixo. Ah, tem a soma das duas coisas. Então, o VO2 meia boca ali. Então, provavelmente é só parte cardíaca. Então, a gente vai interpretando, analisando, né? Mas aí já estamos com o paciente doente, né? Não é mais do atleta, né? Mas são informações que também consegue tirar, não só pra essa população, pra todos que precisarem, né? Uma avaliação mais importante. Só que faz caminhada também, né? Muita gente quer iniciar na corrida, mas o processo... Quer mudar o hábito, né? Quer mudar o hábito. Então, passando pela caminhada, é legal também fazer um exame pra ter essa noção, né? Até onde pode ir, como tá o organismo. É isso aí. Excelente. Alguma outra dúvida, Rui? Não, eu tô satisfeito. Eu, como eu te falei, como esse exame eu fiz uma vez aí em 2017, eu acho, há muito tempo atrás, e eu precisava refazer justamente pra entender como é que tá o meu organismo, né? Tá legal que eu vou fazer um paralelo com o que eu já fiz lá atrás. Isso que é o legal hoje. Isso é muito bacana. É. Tem que ter sempre... Por que que acontece? Ah, o teu deu 42 hoje. Tá. O que que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Ah, no fim, assim, né? Tu é bom, tu treina, tu é tudo certo. Mas tu pegar o teu de 5 anos atrás e tava com 40. Pô, tu não conseguiu melhorar. Acho que tu não é menos de 40. É. Já pensou, tu pega daqui a 5 anos e tá em 54? Cara, como é que tu conseguiu? Tu envelheceu e tu melhorou o ponto do VO2 sendo muito maior do que eu esperava. É o treino, é a dedicação, né? Então, pô, eu dei minha planilha. Tudo bem, não é de 5 anos, mas eu não vou pensar em 6 meses. Fiz esse exame aqui, usei o resultado pra montar minha planilha. Voltei 6 meses depois. Pô, o VO2 melhorou, demorei mais tempo pra chegar nos limiares. Meu limiares, o segundo limiar que foi lá pra cima. Mudou o exame. Como? Porque ele usou aqueles dados pra fazer o treino, então fez um treino adequado. Peguei Covid. Pô, tô até tornando, mas eu tô me sentindo ruim. Muito bem, faz o exame, pô, o VO2 até o cara mantém. Mas a parte pulmonar, tá embaixo. Precisa ser uma parte pulmonar ativa. Porque ele tem nada de doenças. Sim, afeta, afeta. Então, às vezes o cara, ah, não sei se eu tô num burnout, no overtrain, não sei se eu tô depressivo. O que que tá acontecendo comigo? Eu não tô me assinando aquela performance toda? Não consegue avaliar de algumas maneiras, né? Não, tu tá bem, Rui, tu tá bem, Rui. Não, não tô legal, não tô legal. Pô, repete o exame. Ah, deu 40. Sabe o que quer dizer? Não, eu tenho um ano de seis meses atrás, um, dois anos atrás, que era 54. Puta, piorou muito mesmo, né? Ah, não. Meu era 43, tô guardando. Porra, não me piorou tanto, como é que tá sentindo pior? É, mas eu tô me sentindo perto. Então, talvez seja uma coisa psicológica, cansaço. Então, tem diversas outras coisas. Porque a gente vai ter um parâmetro de, pra comparar, né? Tanto pra, se melhorou ou se piorou, mas tem que ter uma referência, né? Então, fazer esse exame com uma periodicidade é bacana por conta disso também. A gente consegue avaliar tanto melhor. A periodicidade ideal seria o que? Dois, três anos? Olha, depende do nível de intensidade de treinamento, sabe? Eu acho que um atleta de alto nível, alto desempenho, a gente faz, chega, se o treinador não usa os dados, cada seis meses, né? Sim, sim. Se é um atleta amador, faz por saúde, por lazer, gosta de algumas provas, a cada dois anos, ele vem tranquilo, se não tiver nada no meio do caminho, né? Ah, quero refazer antes, porque eu quero montar uma nova planilha. Beleza, ela tem aquela competição X que eu quero fazer. Então, putz, peguei um Covid, fiquei mal, quebrei a perna, fiquei muito tempo parado, que a gente tinha o exame pra ver o que eu tenho que voltar a treinar, que eu não vou conseguir voltar a treinar naquela intensidade que eu tava antes. A gente ficou três meses parado por causa de uma fratura de tornozelo. Não vai conseguir voltar com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. Então, faz o exame, opa, essa aqui vai ser a tua nova frequência, esse que vai ser novos dados de treinamento. Comece por aqui, depois da sua vinda. A gente vai avaliar o quanto que ele perdeu de condicionamento físico também. Essas coisas bacanas. Parabéns, excelente. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham entendido aí a aula, né? Que o doutor Alexandre nos deu. Deve ser um pouquinho breve, já me demora uma semana. Muita informação. Mas eu acho que vai, com certeza, vai ajudar muita gente a tirar um pouco das dúvidas, né? E entender como é que um importante exame desse deve ser feito. E com que frequência, né? A gente deve manter essas informações para poder melhorar a performance, melhorar a saúde, principalmente, né? Até que a gente busca. É prevenir, né, Rui? A gente sabe que hoje o esporte é ótimo. Cada vez a gente vê mais gente trazendo, praticando, subindo mirante, caminhando em volta do batalhão, na beira rio, tudo mais. A gente sabe que toda vez que acontece alguma fatalidade, alguma tragédia, algum acidente, tem mais gente deixando de fazer do que gente... Isso assusta, né? Demora muito. É muito traumático no meio, né? Então, pô, outro dia faleceu, outro dia não. Não pode aparecer um rapaz subindo mirante. Isso. Depois daquelas semanas em seguintes, o mundo deixou de fazer, deixou de ir. Ah, não, isso é muito perigoso, eu não vou mais, né? E não é bem assim, né? A gente sabe que são fatalidades, são acontecimentos, mas quando é algo ruim acontece, choca muito mais, né? A gente sempre está prevenindo, né? Até quando vai em atletas, né? Os novos atletas ficam preocupados e tal. São tensos, tudo, né? Então, vamos sempre tentar prevenir, manter a saúde, né? O esporte é para a saúde, alto nível, alto desempenho, competição, mas tão saudável é outro bicho, né? Um atleta profissional é outra coisa, mas quem faz por lazer, por hobby, por prazer é saúde e tem que ser incentivado o máximo possível, então tem que fazer de tudo para que se mantenha. O doutor também é atleta, amador, claro, né? É, amador, amador. Mas o surf, a galera do surf, quiser pegar umas aulinhas aí com o doutor. Aulinha de surf não, não, mas se quiser chamar para surfar, estamos sem precisão de companhia, isso vai ser bem bacana. Tá feito, tá feito. Oxão, muito obrigado pela tua atenção. Muito agradeço. Valeu demais. Galera, entre em contato, vou deixar aqui os canais aqui todos para vocês acessarem o Instituto Atenas, aqui em Joinville. E não tem só o doutor Alexandre aqui, tem um grupo de profissionais, né? De médicos. A gente é uma equipe multidisciplinar, né? A gente sempre vai trabalhar em conjunto, né? Então, eu sou cardiologista, tenho um pós-graduação em medicina de esporte, meu sócio é ortopedista, também tem especialização em medicina de esporte, né? Então, nós dois comandamos aí, mas temos nutricionista, temos nutrólogo, temos psicólogo, psiquiatra, né? Olha aí. A gente sabe quão importante é a parte psicológica, a última é a Olimpíada. A gente viu quantos atletas abandonaram as Olimpíadas por banal, por overtraining, por não estava bem emocionalmente, né? Temos endocrinologista, irromatologista, fisiatra, tem uma equipe grande de fisioterapeutas, pilates. Então, tudo que o atleta precisar, né? Para iniciar, manter e se recuperar para o esporte, a gente está à disposição aí, né? Para dar melhor qualidade de vida. Nosso objetivo é pessoas saudáveis, mantendo bons hábitos, mantendo ser saudáveis e fazendo pouca lesão, né? E infelizmente, quanto mais a gente quiser, maior é o risco, né? Mas, tomando as condutas corretas, a gente consegue prevenir muita coisa. Isso aí. Ter longevidade no esporte, na saúde, principalmente. Obrigado mais uma vez. Obrigado que vocês estão aqui conosco. Não esquece de deixar aquele like, importante, né? Para a gente poder, o YouTube, continuar aí disparando nossos vídeos para outros e outras bons treinos, boas corridas. Valeu. Valeu, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.